Pessoal, vamos falar dessa manchete aqui, que na verdade deveria ser lida da seguinte forma. Punições do TSE não funcionaram em nada e canais que foram punidos até aumentaram de tamanho. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Luiz Fabrício, Hugo SDZ e várias outras pessoas. Eu vou aproveitar e vou falar também sobre o caso do Alan dos Santos, que teve o seu site retirado do ar, algumas mudanças no Facebook e vou falar pra vocês também o porquê que eu estou migrando para o Opinion Free Market aqui no Rumble. Durante essa parte, até entre início de agosto e as eleições, eu vou estar falando sobre política lá. Eu não vou parar de falar de política. Eu vou continuar falando de política até mais do que eu falo hoje. Eu só não vou falar no YouTube. Enfim, vamos ver essa notícia aqui, que é o seguinte. A Folha de São Paulo, lógico, os esquerdistas estão se mordendo com isso, porque eles sempre tiveram essa ideia de que não, que as fake news dão dinheiro, então o pessoal se mantém só porque é fake news, dá dinheiro, e daí são extremistas, isso incentiva o radicalismo, porque gira dinheiro e coisa e tal. E aí o TSE, nessa ideia, o que eles fizeram lá em agosto de 2021? Eles cortaram a monetização de uma série de canais. O canal Teatolizei, Vlog do Lisboa, Folha Política, Giro Livre, Jornal da Cidade Online, e também outros, como o Terça Livre do Alan dos Santos e o canal do Oswaldo Eustáquio, que foram suspensos depois do YouTube. Mas enfim, qual era a tese da esquerda? Que como o radicalismo dá dinheiro, isso acaba radicalizando as pessoas, criando canais mais radicais e coisa e tal. Isso é uma besteira completa. Como eu falei pra vocês na época, na verdade, as pessoas hoje, elas têm um livre mercado de informações, tem um monte de canal dando informação de um monte de tipo diferente. Quem gosta de coisa mais à esquerda vai assistir canal mais à esquerda. Quem gosta de coisa mais formal tem canais mais formais. Quem gosta de canal mais informal tem canal mais informais. Enfim, as pessoas vão buscar os canais que elas gostam, de acordo com a forma de vida delas. Ninguém mais agora é obrigado a assistir jornal. Na era da televisão, você tinha meia dúzia de canais e todos eles eram a mesma coisa. Todos cuspiam o esquerdismo o tempo todo, com bancada, jornal, jornalista e coisa e tal. Agora aqui não. Você tem um monte de alternativas pra você escolher e você escolhe a alternativa que você acha mais bacana e pronto. E no final é isso. É isso que traz audiência pro YouTube. Por que os canais de direita têm mais espaço no YouTube do que os de esquerda? Porque tem mais gente querendo assistir os canais de direita. Como eu falei pra vocês, é uma lógica diferente. Na época da televisão, como você tinha poucos canais, aquele partido político, aquela ideologia que tivesse mais espaço na televisão, atingia mais gente, porque as pessoas não tinham muitas alternativas. Então elas ficavam naquela alternativa principal ali. Quanto mais espaço tem, mais atinge gente. No YouTube, a lógica muda. A lógica passa a ser que a pessoa assiste o que ela quer assistir. A televisão é muito passiva. A pessoa fica ali na frente da televisão não fazendo nada. No YouTube, não. A pessoa tá o tempo todo com um teclado na frente, tá podendo mudar com o mouse, querendo mexer nas coisas. Ou no celular também, podendo mexer à vontade. É uma plataforma diferente. As pessoas escolhem o que elas querem ver. Então, no final das contas, quando um canal tem uma boa audiência, é porque as pessoas gostam de assistir notícias daquele jeito, naquele formato, com aquela opinião política, daquele jeito que tá lá. Você pode não concordar com tudo que eu falo aqui, mas você tá aqui me assistindo, tá me vendo, você gosta de alguma coisa da forma como eu falo aqui. É lógico, ninguém concorda 100% com ninguém, mas essa é a grande vantagem em relação que você tinha antes. Antes você tinha poucos canais. Agora você tem números, né? E aí, o que a Folha de São Paulo chega à conclusão aqui mais adiante, é justamente que esses canais passaram a se financiar de outras formas. Então, usando PIX, usando assinatura e coisa e tal. E no final das contas, estão maiores agora do que estavam em agosto do ano passado. Eles estão falando, por exemplo, sobre o canal da Bárbara, do Tia Atualizei, que criou uma plataforma de assinatura pra ela, que aliás, eu assino a plataforma dela, gosto muito dos vídeos da Bárbara, então, no final das contas, essa foi a questão, né? Ou seja, acabaram crescendo. Repara, é exatamente o mesmo mecanismo. As pessoas assistem a Bárbara porque gostam da forma como ela dá as notícias, gostam da visão política dela. Não é que porque ela tem muito espaço no YouTube as pessoas assistem ela. Não é isso, não é assim que funciona. É a lógica inversa. A esquerda não percebeu isso ainda, né? É porque a esquerda tem menos audiência no YouTube do que a direita. Porque tem um algoritmo malvadão que faz isso. Não, o algoritmo segue as pessoas. O interesse do YouTube é mostrar pra você um vídeo que você vai continuar assistindo ele. Ou seja, ele vai pegar o seu histórico de visualização e vai procurar alguma coisa que esteja de acordo com aquilo, que você continuaria assistindo. Por que a direita tem mais espaço que a esquerda? Porque tem mais conservador no Brasil do que esquerdista. Isso é óbvio, todo mundo sabe. O erro havia antes quando a televisão tinha poucos canais e todos eles despejavam o esquerdismo o tempo todo na população. Isso acabava levando as pessoas mais à esquerda. Quando acabou isso, as pessoas naturalmente, cada uma foi pro lado que se acha mais confortável. E aí todo mundo descobriu que tem mais gente da direita do que da esquerda no Brasil. Olha que coisa, né? Enfim, a lógica não tem lógica nenhuma na punição lá do TSE. Aliás, diga-se de passagem, é uma punição absurda porque não tem lei nenhuma... A Constituição fala que você não pode condenar ninguém sem lei anterior que comine o crime, que defina o crime. E não existe lei contra fake news no Brasil. Não existe isso. Ninguém nunca foi punido por isso. Existe lei de injúria, calúnia e difamação, mas fake news não existe. E, no entanto, o TSE se achou no direito de punir essas pessoas por um crime que não existe. Pior, puniu usando uma medida cautelar que não existe. As medidas cautelares possíveis são prisão, até arrendamento, até sequestro de bens, é possível, desde que respeite o princípio da dignidade da pessoa humana. Veja, mesmo que você fique devendo dinheiro pra alguém e essa pessoa entre na justiça, a justiça concorde com ela e tem que tirar o seu dinheiro, ela pode até bloquear uma parte do seu dinheiro, mas ela não pode bloquear todo o seu dinheiro porque entende-se que tem o princípio da dignidade da pessoa humana. A pessoa tem que sobreviver. Ela vive daquilo, ela recebe dinheiro daquilo. No entanto, o pessoal do TSE achou por bem que não, esquece. Dignidade da pessoa humana, não tô nem aí. Princípio constitucional básico, direito humano básico, não tô nem aí. Foi lá e confiscou toda a renda dessas pessoas. Um absurdo completo isso. Mais absurdo que isso, só o que aconteceu com o Alain dos Santos. A perseguição com ele foi totalmente desproporcional, realmente, um absurdo completo. Só se justifica essa perseguição toda ao Alain dos Santos porque de todos esses comunicadores que fizeram muito sucesso e continuam fazendo muito sucesso, as pessoas gostam de ouvir as notícias desse pessoal, o Alain dos Santos foi o que mais sucesso fez. Ele criou um canal de televisão, no final das contas, ele tava criando todo um novo meio de comunicação aqui no Brasil que não é ligado à mídia tradicional, não é ligado às velhas oligarquias da comunicação nacional. E por isso, ele sofreu a maior perseguição de todas, ameaçou ser preso e coisa e tal, foi pros Estados Unidos. Aí o que aconteceu lá? Ele criou um site na Wix para colocar os vídeos dele e também arrecadar contribuições mensais e tava funcionando muito bem isso. Até que, o que aconteceu? O movimento Sleeping Giants do Brasil fez uma notificação extrajudicial à empresa pedindo que fossem derrubados os endereços do Alain dos Santos, alegando que ela tava dando guarida a um fugitivo e coisa e tal. É um absurdo, porque o Alain dos Santos tem um pedido de asilo político nos Estados Unidos. Ele é um perseguido político, ninguém tem dúvida disso. Pode pegar o livro texto básico de exílio político, de perseguição política, é o caso do Alain dos Santos. Quem tá perseguindo ele? O Alexandre de Moraes, evidentemente, é isso mesmo. Protegido por sua função no STF, que ele próprio diz o que é constitucional ou não, o cara vai lá e começa a perseguir uma pessoa. Claramente é isso. Não tem evidência nenhuma nos inúmeros inquéritos ilegais do Alexandre de Moraes que subsidie esse tipo de pedido de prisão. Mas, enfim, o Sleeping Giants foi lá e mandou uma cartinha. No primeiro momento, a VIX disse que não conseguiu encontrar nenhum apelo à violência ou qualquer atividade ilegal e manteve o site dele. Mas parece que agora retiraram o site do ar. E isso é o que eles estão falando. O Sleeping Giants tá falando que é uma vitória dele, embora não esteja claro se foi o Alain dos Santos mesmo que tirou o site ou não, o que houve ali nesse processo. Mas o fato é, é um absurdo, é uma perseguição absurda contra o Alain dos Santos, esse tipo de coisa. De qualquer forma, é aquilo que eu falo pra vocês. Nós libertários, a gente sabe muito bem desse limite. A saída desse tipo de coisa, em última análise, lá nos Estados Unidos, até grupos de direita, por exemplo, se você for em alguns sites como o Gabay, por exemplo, que é o Gabi.com, que é um site mais à direita e coisa e tal, a perseguição contra eles pelo pessoal progressista lá foi tão grande que os bancos americanos não aceitam mais dinheiro do Gabi. Então você não tem como pagar eles. Aí, o que eles fizeram? Migraram pro Bitcoin. Continua funcionando do mesmo jeito. A saída é o Bitcoin, não tem outra alternativa pra isso, pra receber dinheiro de forma livre. O Alain dos Santos tá lá, ele vai arrumar outras formas, parece que já tem outras formas para receber dinheiro, pra receber ajuda, e eu não sei qual que é, não tá dizendo aqui, eu imagino que deve ter alguma informação em algum lugar, mas no final das contas, vão acabar correndo atrás dos bancos lá também, que ele tem conta, esse tipo de coisa, vão acabar secando as contribuições pra ele, ele vai ter que migrar pro Bitcoin. Não tem outra alternativa, a verdade é essa. mas quem tá brigando contra autoridades autocráticas como Alexandre de Moraes, a saída que você tem é se refugiar no Bitcoin, ou em outra criptomoeda, mas eu recomendo o Bitcoin, né? Enfim, e por que o Sleeping Giants teria tanto poder assim, né? Eu já falei pra vocês, já cantei essa pedra pra vocês, não é Sleep Giants coisa nenhuma. Você acha que é jovem, de cabelo colorido, que faz diferença nessa hora? Não é. É porque a esquerda mundial tem muito poder, tem muita grana. E aí tem gente lá no, sei lá, no assento do conselho da Wix, que é de esquerda, que vai querer criar confusão, que vai querer impor esse tipo de pauta, acaba conseguindo essa coisa, né? A esquerda é a aristocracia europeia. Eu falei pra vocês isso já várias vezes. Esquece essa visão que a esquerda é o povo. A esquerda é o povo em lugar nenhum. Pode ver, perto de você, quem são seus amigos esquerdistas? É o pessoal mais rico, é o que acontece comigo. Meus amigos mais ricos são os mais esquerdistas. Enfim, muito chato isso daqui, essa perseguição contra o Lando Santos foi ainda pior do que a feita pelos outros, mas repara, os vídeos dele continuam tendo alcance. Procura o Alex Jones, Alex Jones está cheio de vídeos se você for lá no BitChute, continua tendo um público enorme, tentaram perseguir o cara por todo jeito. O cara continua falando lá. A internet, ela é essencialmente incensurável. A esquerda vai ficar tentando atingir todo mundo e não vai perceber que ela só está levando as pessoas para plataformas cada vez mais difíceis delas serem atingidas. Enfim, agora, eu tenho minha crença que esse tipo de perseguição vai dar uma engrossada este ano quando chegarmos perto da eleição. Vi isso acontecer em 2020, nas eleições brasileiras e nas eleições americanas. Então, se preparem, vai vir muita pancada do TSE por conta disso daí. Ah, mas eles estão errados, eles não têm base, não têm nada para te acusar. E qual a diferença? Eles fazem, eles têm armas. Eles podem te obrigar a qualquer coisa. Então, o Facebook já está mudando aqui. Eu suspeito que o YouTube também vai reduzir conteúdo político, vai fazer restrições aos canais. Então, mas a minha preocupação não é nem essa. A minha preocupação é realmente uma ação do Alexandre de Moraes ou alguma coisa desse tipo. Então, como eu vou me precaver desse tipo de coisa, eu estou fazendo um outro canal no Opinion Free Market e no Rumble. Tem no Rumble e tem também no Odyssey. Aqui vão estar todos os meus vídeos sobre política. Eu não vou falar de política no YouTube entre o dia 1º de agosto e as eleições brasileiras. Vou continuar falando de Ucrânia, vou continuar falando de economia, mercados internacionais, vou falar de um monte de coisa. Agora, Lula, Bolsonaro, briga, esse tipo de coisa, eu vou falar no Opinion Free Market. Não vou parar de falar de política. E está cada vez mais gente vindo para cá. É até importante esse tipo de coisa porque, veja, é mais difícil o Alexandre de Moraes atingir alguém aqui. Eu estou querendo com isso não me proteger apenas, eu quero criar um padrão para os outros canais também. Mostrar para as pessoas como se proteger, como ter um canal que você pode manter mesmo num ambiente em que você tenha um governo autoritário querendo te sacanear o tempo todo. E repara, aqui o Rumble tem monetização, é pouquinha, é merrequinha, mas tem monetização. Se continuar crescendo, daqui a pouco já vai ter monetização igual o YouTube. E aqui no Opinion Free Market também tem monetização. Essa aqui é uma criptomoeda deles que eu posso trocar por reais, é merrequinha também, mas já tem alguma coisa também. Então, assim, essa é a saída. A saída para o autoritarismo é a tecnologia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, 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 tchau.